Olá pessoal, vamos fazer um vídeo hoje aqui, já que eu já anunciei que o meu canal vai mudar atualmente a partir de hoje Traz um vídeo de Pac-Man como tem no trailer lá no meu último vídeo Em que eu fiz explicando a situação do canal e tal Que eu vou trazer Pac-Man e eu vou trazer E que coisa que fizeram pro Pac-Man nisso daqui eu não sei Não sei se era pra zoar, se alguém existe isso daqui ó Pac-Bac, se existe isso daqui alguém me avisa Porque eu não gostei disso aqui não Eu vou deixar isso daqui, não, isso daqui é mais psicodélico, é o estilo do jogo Characters Eu gosto, vou deixar esse tipo Não, vou deixar sem Por causa que eu vou tentar acionar isso daqui E eu tô jogando aqui no modo chamado Score Limit, eu acho Não, é... Eu acho que é Time Attack Direito E esse jogo é muito divertido É o Pac-Man É o Pac-Man Championship DX Algo do tipo, é o nome do jogo E você pensa que o Pac-Man é um joguinho chato Mas esse daqui tá muito show Esse daqui é o melhor jogo do Pac-Man Que já lançou, tipo, hoje em dia Eu não sei se lançou algum jogo do Pac-Man hoje em dia Se tiver lançado, me avisa Porque nunca mais vi o Pac-Man hoje em dia Já tem o Clyde ali Acho que aquele lá o Clyde, né? O vermelhinho é o Clyde E, galera, é uma das coisas que fez meu canal acabar Acabar entre aspas, porque eu ainda tô nele Porque eu não tava fazendo praticamente o que eu gostava Que Minecraft, pra quem não sabe, não é a única coisa que eu gosto De jogar, eita, pô Eita, pô, eita, pô Minecraft não é a única coisa que eu gosto de jogar Eu, na verdade, Minecraft é um jogo Mais pra Diversão E gravar ele, todo mundo pode gravar Porque ele é bem fácil E todo mundo tem Então é bom pra gravar com o pessoal E tudo mais Então Minecraft é bom em certos fatos Mas eu não gosto muito de Minecraft Isso é certo, porque Quem me conhece vê que eu jogo muito outros jogos E não só Minecraft Eu posso matar aquele que eu sei que ele se tem que o Clyde E ele renasceu Merda de Clyde Meu Deus Não é o Clyde? Para, para, para Ele não era o Clyde Vai, vai, vai Pra cá Baixa, do lado Isso Coisou, não, eita Quase morri Meu Deus, não Pra cima Isso Puta que pariu Caminho, eu quero passar por aqui Eu quero Ah Deixa o calmo Vai, 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 vai pra cá São dez minutos Mano, as minhas Daí que são Especial Pelo jeito Sei lá Vermelhinho Amarelo Amarelo Porra Porra, meu irmão Temos que usar E falta isso daqui Senão Não vai Tocar acima Abre Eita, porra Meu Deus Onde é que eu estou Não Está meio errado Meu Deus Essa fila está muito grande Tá, calma Com o barjão Aqui dá uma pergunta O que faz Que é Essa É a Championship 2 Eita Não devia ter feito isso Eu Não devia ter sido rebelde Eu sou rebelde Eu não sou goloso demais Eu sou rebelde E eu não sei o resto da porra Eu sou rebelde Eu não sou goloso demais Não, ali tem um negocinho Ali tem um negocinho Puta Que opa Meu Meu irmão Meu irmão Meu irmão Ganhando uma loteria Meu Deus Não vejo esse vídeo De você ter ataque Aplético Eita, porra Ah, mas a gente já está vendo Então, eita 47 minutos de velocidade Meu Deus O que está acontecendo? Não estou entendendo nada Não estou enxergando direito Aquela que está aqui Para baixo Lá de cima Meu Deus Sério Eu não estou entendendo nada Sem zona Ele não está quase nada Aqui está muito ligeiro Eita, porra Calma, aqui Volta Para cima Lá do Baixo Para cima Baixo Mano Você pode achar que é fácil Porque tem esse negócio De parar o tempo Tá ligado? Mas é obrigatório Não se joga Isso está aqui Não tem como Explode Minuto Que eu já sem bomba Eu entrei aqui com 11 bombas Nunca usei Ó, tá vendo? Não dá Eu morrido E muito fácil Isso aqui é muito ligeiro Festa negra Homem Eles me matam Se eu ficar parado Eu pensei que não matava Olha A jota é muito grande Olha a festa, gente 50 de velocidade Estou no máximo Agora go fast Nossa Agora estou invocando Ah, eles servem Para te perseguir Quando eles acham Eles viram Um dos neons Nossa, eles foram Número Fizério Eu não estou entendendo Quase nada Quase não Estou entendendo nada Na verdade Aqui só andando Para frente Deus que me abençoe Tá ligado Vai, sete vidas Eu mendo muito Eita, porra Como é que eu fiz isso? Como é que eu me escapei? Eu jurava que eu ia esbarrar agora Sim, Zona Estou batendo todos os botões aqui Estou batendo todo o teclado aqui Para o momento que dá E deu errado Não Está meio errado Mas está Quarenta Menos pior Ninguém tem nem a festa Pai de motherfucka Eita, porra O cara tem bomba O cara tem bomba Eu roubei a bomba dele Seu trouxa Eita, porra Trouxa nada, amigão Eu fiz ele colidire O que eu fiz ali Deu um barulho estranho Não estou enxergando nada Isso Como é que eu passei? Eu não sei Muito ralado Meu Deus Ali Não Errei É um ferro rude É um ferro rude É um ferro rude Puta que eu pariu De novo Depois Hoje está os quatro ali Isso quer dizer que Puta merda Imbecil Animal Como é que você não morre? Vai acabar o tempo Acabou o tempo Acabou o tempo Meu Deus Berg Meu Deus do chão Berg Corre 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 C � först Corre 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 É o animal O que é que eu vou? Então, eu fui pro lado Meu Deus Parece polícia e ladrão, não sei o que eu tô falando Mano, tem que explodir Vai, 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 vai Olha, tem até um barulho de júdice Puta que pariu, não é? Lutou? Diminui o meu poder por essa desgraça Sei lá Para que ele diga a velocidade, né? Meu Deus, você falou que tá muito rápido Ô tio Dez, nove, oito Deixa eu ter pro calado, desculpa Citação Vou ficar sem tránsito Meu Deus Consegui Olha isso, quando eu tô ativo Tipo, eu cheio de gosto de como Fale de tomar o jogo do Lederbord Ó, ó, ó Dez É, tipo, um zero pelo cinco pra mim Vai Gosto como Muito bom, muito bom Não? Não? O que eu posso fazer assim? Não, não parece que... Não tem Parece que é da hora Não tem Então é a hora, né? Não tem Parece ser legal Big E até... Não sei se deve ser legal, hein? Até o próximo vídeo Desculpa, deixa o like Favorito E... Tchau